Uma verdadeira aula sobre rosas do deserto é o que eu vou compartilhar com você hoje. Então olha só, tô com algumas rosas aqui que nós vamos falar sobre elas e vou trazer muitas dicas. Inclusive, vou mostrar como que eu fiz esse enxertinho aqui, ó. Você tá vendo que ainda tem a cola secando aqui, ó, no pezinho dele. Deixa eu colocar mais no meio pra você ver, ó. Parece um galhinho, mas é um enxerto. É um enxerto feito de forma diferente. Eu vou ensinar pra você como que eu fiz e você vai poder fazer nas suas aí também. Se você não me conhece, ainda é muito prazer. Eu sou o professor Cidro, sou especialista em botânica, especialista em agronomia. Três vezes por semana eu passo por aqui e compartilho conhecimentos técnicos e científicos que têm dado resultado pra pessoas do mundo todo. Nós teremos barulho durante o vídeo. O pessoal tá em construção em volta aqui. E se tiver algum barulho, você já vai sabendo que eu tô em ambiente urbano. Estou na minha casa na cidade e em horário comercial. É isso que também tem bastante gente trabalhando aqui perto. Aqui eu moro numa área que, além de residencial, é uma área com muitos órgãos públicos, né? Muito, por exemplo, Detran é aqui do lado da minha casa. O Indéia é do lado da minha casa. Temos uma igreja Assembleia de Deus. Temos um hospital a menos de um quarteirão daqui. Então tem muito movimento por aqui. Mas vamos lá, gente, ó. Eu trouxe esse galhinho aqui, que é o que a gente vai utilizar nesse enxerto que nós vamos fazer, tá? Eu trouxe a cola também. Presta atenção, você vai aprender um negócio interessante sobre cola que você não ouviu ninguém falando ainda. Eu fiz esse enxerto aqui já tem algum tempo, tá, gente? Não é de hoje, não. Fiz bem no auge do período da seca, tá? E aí ele não desenvolveu muito o galho porque o clima esse ano foi algo diferente de tudo que a gente já viveu aqui no estado de Mato Grosso. De repente, pra você, tenha sido um ano assim também atípico aí na sua região. Então, ó, tá o enxertinho aqui. Já tá com as folhinhas. E agora é só bola pra frente. Tá bem? Tá deitadinha. É uma planta que a gente deitua pra ela ter essa característica diferente. Aí esse galhinho que a gente tentou enraizar, ele não enraizou aqui. Às vezes não funciona colocar junto aqui. Mas olha, tá aí, ó. É esse caldex, ó. Ele é um pouco diferente, tá? Então é um caldex que a gente tá preparando pra fazer uma planta diferente por aqui. Deixa lá do lado. Olha, essa planta aqui, vamos falar dela um pouco antes da gente ir para o vídeo propriamente dito. Ó, um grande erro que a gente tem aqui e que eu quero que você observe esse erro comigo. Primeiro eu vou te ensinar uma coisa. Essa planta com essa folha desse jeito aqui, ó. Deixa eu colocar aí mais perto pra você ver a folha. Essa planta, ela é o amaranto, tá? Em alguns lugares chamada de cariru, caruru. Esse amaranto é uma planta excelente para a abelhinha preta. Então, ó, tá vendo que tem vários pés aqui? A gente tem alguns pés que a gente cultiva e com o vento acaba em semente pra vários lugares, tá? Mas é correto ter isso no vaso? Não. Você precisa entender o seguinte. O consórcio de plantas, né, quando você cultiva duas ou mais plantas juntas, é algo muito interessante que traz um resultado muito bom. Então, o problema é que no vaso o consórcio de plantas dificilmente funcionará, porque uma vai fazer concorrência com a outra e vai acabar gastando os recursos que seria da outra. Então, olha só. O amaranto tá aqui, mas ele devia ser plantado no chão ou em outro vaso. A semente veio, caiu, a gente descuidou. E nessa época de chuva, você tá vendo que ele tá mole? Isso porque é uma terra bem adubada, um substrato bem adubado, né, um substrato bom. Ele tá mole assim, tá fresquinho, gente. A gente é manhã, eu tô gravando em torno das sete da manhã do meu horário aqui. E ele tá mole assim, gente, olha lá, porque ele cresceu muito. É uma terra, né, no caso, um substrato bom, bem adubado, né, bem rico em nutrientes, e fez com que ele crescesse muito. Mas ele é novo. Ele cresceu muito assim por causa das primeiras chuvas, ricas em hidrogênio. E ele, que é nitrogênio, desculpa, ele cresceu bastante e está desse tamanho. É certo ter ele aqui? Não. Ó, vou tentar arrancar devagarzinho pra não bagunçar muito o vaso. Então, olha só. Essa plantinha, ó, esse tanto aqui estava enterrado no chão. Tá vendo onde que eu vou colocar pra ficar melhor? Aqui no nome da minha camisa. Tá vendo, ó? Essa planta e essa quantidade que estava enterrado no chão. Ou seja, ele tem raízes superficiais, tem raízes mais profundas, ó. Se a gente for segurar, dá quase 20 centímetros aqui, ó. Que estão aprofundadas pra retirar nutrientes de todas as alturas do vaso. Vamos tirar o outro, ó. Dá pra ver que esse aqui arrebentou as raízes. Vai ser bom que vai ficar lá sendo usado pra adubação verde, né? Outra menorzinha, ó. Também. Olha o tanto de raiz que ele tem aqui, né? Essa aqui, ó. Olha aqui, ó. Olhando de onde eu arranquei, olha o tanto de raiz que tem. É... O capim. Olha o capim pra você ver, ó. A partezinha branca aqui estava no chão, tá vendo? Então daqui, olha o tamanho dessa raiz do capim. Olha, eu vou colocar aqui do ladinho, você vai ver. O outro amaranto aqui, ó. Esse aqui quebrou bastante raízes, mas saiu um punhado. E esse aqui também vai quebrar, porque ele está entrelaçado com a rosa do deletante. Não, não saiu, quebrou, tá? E uma outra plantinha pequenininha aqui que eu vou arrancar. Por que que não é interessante deixar? Porque elas vão fazer concorrência. Você percebeu que essa planta, embora sendo nova, ela já cresceu bastante, em pouco tempo ela estará aqui por cima, cobrindo, sombreando a rosa do deserto. Nessa disputa, por claridade, ela vai chegar na frente, tá certo? É interessante tirar todas essas plantas, deixar sua rosa do deserto sozinha no vaso, pra que não haja essa concorrência nem no solo, nem aqui por cima, pela claridade solar. Isso aqui é uma dica pra você ter sua planta desenvolvendo cada vez mais bonita. Pelo crescimento do amaranto aqui, de estar mole assim, ó, como você está vendo, que eu acabei de arrancar, você percebe que é uma terra, né, no caso, substrato, eu estou dizendo terra por ser a base, mas é substrato que tem um bom resultado, um substrato bom, com uma boa adubação, que tem feito o que aqui? Tem feito com que as plantas que caiam aqui se desenvolvam com uma facilidade muito grande, tá? Eu tive um problema com a minha cola. Ela, não tem quando ela cola, né, e aí você não consegue abrir, e ela acabou quebrando aqui, ó, ó, tá quebrado. Vou ter que jogar fora essa cola? Ficou buraco aí? Não, gente. É fácil de resolver isso. Quando você for fazer a colagem, você usa o palitinho de espetinho, você pode usar também um pedacinho de madeira que você afina uma ponta. É importante que tenha uma ponta mais fina, cadeia aqui, ó, para você conseguir colocar a cola no lugar onde você precisa. Ó, antes de você ir para frente com esse vídeo, deixa eu falar para você. Não se esquece de comentar, de compartilhar, de deixar o seu joinha, porque isso vai ajudar o canal chegar mais vezes com conteúdo até você, tá? Quanto mais você interage com os nossos vídeos, mais, ele oferece mais conteúdo aqui do nosso canal para você. Eu vou colocar esse galho desse tamanho. Esse tipo de enxerto é importante você usar galhos maiores para você já ter uma noção como vai ficar. Só que as folhas, gente, a gente já vai e tira. Por quê? Porque essas folhas ali, elas requerem muito nutriente, muita seifa, muita atenção da planta. E a planta não vai destinar tanta atenção para cá, mas vai destinar para cá, que já está consolidado. E isso vai fazer com o quê? Com que o seu enxerto pode acabar morrendo, porque ele é muito grande. Se for pequeno, ele gasta menos seiva e pega com mais facilidade. Ó, a gente faz assim, ó, esse tipo de enxerto. Você faz uma espécie de ponta. O importante é que essa ponta, ela não precisa ser toda, mas em algum lugar tem que ser igual o lápis, ó. Tem que chegar no miolo, lá naquele miolinho mole. E isso é muito importante. Por quê, Cidro? Porque é aquele miolinho que transfere a seiva de uma parte para a outra da planta. Então, se tem mais contato com aquele miolinho, vai ter mais facilidade dela pegar na planta, ó. Está aqui, ó, bem apontadinho, parecendo um lápis, está vendo, ó? Ficou parecendo um lápis ali. Vou deixá-la aqui do lado, em cima dessa planta aqui. E vou fazer um buraco bem aqui, que é onde eu quero inserir esse galho, ó. Vou fazer uma... A minha faca, gente, está vendo que ela é bem pontuda, né? Foi uma faca que eu fiz com a faquinha de cozinha. Eu já expliquei isso em outros vídeos, não vou voltar a falar disso. Não aperta muito, vai só até uma altura. Esse buraco, vai ficar um buraquinho limpinho? Não, porque ela tem muita fibra. Então, vai ficar aquelas fibras arrebentadas ali dentro. E é isso que vai fazer com que a planta, que o enxerto dê certo, que a planta aceite esse enxerto. Então, deixa eu virar para cá, perder um pouco, ó. Está aqui o buraco que eu fiz e está aqui o galho, ó. Deixa eu colocar mais centralizado ali. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar ele aqui dentro, ó. E apertar ele com força para ele ir o máximo que eu conseguir pôr, ó. Ele vai ficar tentando voltar, mas você vai lá, aperta e deixa ele... Ficou firme, ó. Está vendo que ele ficou firme? Ele poderia ficar só assim. Mas se alguma coisa bater, ele vai acabar soltando. É por isso que, ó, como a minha cola está quebrada, eu já mostrei isso para você. Eu vou enfiar o palito lá dentro, virar a cola nela, ó, e eu vou dar um pingo lá. Não vai precisar pôr mais, já veio bastante ali. Com o palito, eu consigo esparramar bem essa cola ali, ó. Então, ó, cola esparramada, estava bem fechada, essa cola não vai atrapalhar. Lá no nosso Instagram, eu vou acompanhar esse enxerto aqui para você ver como que ele vai ficar, tá? Então, já está feito, está colado, agora é só esperar a colagem secar aí e está resolvido, está certo? Vamos voltar para a minha cara aqui. Está feito o enxerto, vou deixar ela aqui perto de mim para você ficar acompanhando. Como que eu vou resolver essa cola? Essa cola, gente, é só eu fazer assim, ó, e dar uma molhadinha nela e deixa bem colocadinha aqui que daqui a pouco estará colado, tá? É só deixar descansar ali que cola. Não pode ficar mexendo nela, igual eu estou mexendo. Aí não vai resolver meu problema. Mas deixa eu passar uma colinha aqui em cima, para ficar bem coladinho, tá? Começou a bitorneira da construção ali. Gente, o que eu faço com essa planta agora? Deixo na sombra, de preferência em sombra de árvore, rego ela todo dia para manter sempre úmido, isso é importante. Tomo cuidado para não cair água aqui, porque a água pode penetrar lá dentro e apodrecer minha planta. Tiro ela nos primeiros 15 dias de lugares que pode chover, que pode ter muita umidade, para não entrar umidade aqui, eu acabar perdendo minha planta. Então eu tiro ela, resgato ela e deixo ela no local coberto. Vou alimentar ela, a nutrição vai ser normal, isso aqui já é um lugar bem adubado. Inclusive essa planta aqui, gente, eu coloquei aqui, aquela mistura do esterco de galinha, que a gente trouxe, que eu ensinei nos últimos vídeos, como que faz. E ela está aqui se desenvolvendo, tá? Vai ficar ali e eu vou acompanhar o desenvolvimento desse enxerto aqui, lá no nosso Instagram, também no TikTok e no Kuai, para você acompanhar a gente lá, tá certo? Não esquece, o joinha faz com que você continue recebendo nossas notificações, se você não deixa o joinha, o YouTube não mostra notificações do nosso canal para você. Se você não é inscrito, se inscreve, se você quer ser membro, participar do sorteio de Duas Rosas do Deserto, tem um botão em algum lugar embaixo escrito Seja Membro. Um abraço, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.